Leva a minha cabeça. Para cabelos pretos. Seda. Para bolívia é seda que eu quero. Não existe daí não. Não tem não. É porque eu não quero o nome. Vai deixar. Aqui é a seda. Olha a seda. É condicionador. É condicionador. Condicionador a tampa é para baixo. É mesmo. E shampoo a tampa é para baixo. É esperto. É esperto.